Rarekiji, que beat você tem, meu anjo? Eu não sou daqui, de ouro de outro mundo, de outra galáxia de volta pro futuro Eu não me misturo, eu não me empurro, coloco documentos em você eu abro o furo Eu tô pequeno, ufa, bem de ser suave, planeta 19, 999 Ghost Rider, Marte Batak, vou te abduzir e levar pra minha nala 24 horas dentro do estúdio, trabalho e não durmo, meu fuso é noturno Eu não tenho estudo, vivência na prática, bem Lucas Silva e Silva De Marte eu sou borisca, me planta e mané no squad Eu sou sangue bom De volta pro futuro, já posso ver o amanhã Eu tô de lupa e vans, pilotando o DeLorean Sem Nike e Mac, mais na frente do tempo Meu estilo é o dia, calça larga, tia gulemos Fazendo rap from hell, de tambor se da Chanel Helicópteros cortam o céu, eu faço avião de papel Eu, eu vi o futuro, as máquinas dominam tudo A internet domina o mundo, eu volto pro planeta Saturno Eu não sou daqui, sem gelo no lim Do livro de Eli, eu vivo e vivenci Eu, eu não sou daqui, tenho uma laser beam Sou alienígena do planeta X Montem-me squad, tô com a minha mob Não mexa com a gang, sou 19-9 Eu tô com a minha squad, tô com a minha mob Não mexa com a gang, sou 19-9 Eu sou sangue bom 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 Eu sou sangue bom